Olá pessoal, eu acabei de usar meu Turbo Chef e vou fazer a higiene dele, vou mostrar como se faz. Com a espatulazinha, você abre essa parte do turbo, só essa força toda não, e depois que você abre, você vem aqui, puxa a cordinha toda e trava ela, tá vendo? Aí aqui você vai deixar ela, vai usar isso para poder fechar e a cordinha fica assim. Agora você vai lavar, fazer a higiene normal e a cordinha vai ficar assim para ela secar, ela não ficar molhada dentro do aparelho. Você fez a higiene, aí agora você, para fechar, chega aqui, tem o partezinho aqui, você põe e ele vai encaixar, lugarzinho, não tem muita dificuldade, ó, fechou.